Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna, dia importantíssimo pro Bahia, cara, importantíssimo. É o dia do Bahia voltar a brigar por coisas grandes hoje no Campeonato Brasileiro. O Bahia que é o sétimo colocado na classificação, não é uma classificação ruim, mas a gente sabe que tem que buscar o G6. Na pior das hipóteses, um desastre ecológico tem que ser o G6 pro Bahia pra que ele possa brigar pela Libertadores. Esse é o principal objetivo do Bahia, jogar a Libertadores em 2025. Bote-se na cabeça, torcedor. Esse é o principal objetivo. E tem uma notícia maravilhosa, cara, maravilhosa. Tem que agradecer ao Pai Nato, como diz o meu amigo lá de Porto Alegre. Tem que agradecer ao Deus Nato, porque ele está trazendo uma excelente notícia, né? Como tem aquela cena lá do Tropa de Elite, né? Meus amigos, vocês estão deixando o meu dia muito feliz. Estão deixando o meu dia muito alegre. Nesse vídeo, eu vou mostrar pra você a classificação. Vou mostrar pra você a grande possibilidade do Bahia ir pro G5 do Campeonato Brasileiro. Pro G5 do Campeonato Brasileiro. E trazer essa notícia. Por que que é uma notícia maravilhosa que o Renato tá trazendo pra gente? Eu vou explicar tudo. Só quero pedir pra você, antes de mais nada, se inscrever. Ativa o sininho, deixa o teu like. Dá essa moral pra gente. Estamos trabalhando muito pra trazer conteúdo pra vocês todo santo dia. Trazer informação do Bahia, do Esquadrão, pra você ficar sempre atento. Dando destaque ao futebol nordestino. Então, te inscreve aqui, dá essa moral. E outra coisa, ó. Esse vídeo aqui, a partir de hoje, a gente tá lançando todos os vídeos que a gente lança aqui no canal. A gente lança também ele como exclusivo pra membro do canal sem comercial. Se você quiser ser membro do canal aqui, você paga 5 reais por mês. É só clicar no link da descrição. Você ajuda o canal a se manter. E você vai ter acesso a todos os vídeos do canal. Todos os vídeos. Sem comercial nenhum. Direto ao ponto. A gente já fala direto do assunto e finaliza o assunto. É a forma que a gente tem de retribuir pra você que tá dando essa moral pra gente. Então, se você quiser, puder virar membro, clica no botão e vira membro do canal. Dá essa moral pra gente aí, fechou? Vamos lá. Primeiro, vamos dar uma olhada aqui na classificação e nos jogos que vão acontecer hoje no Campeonato Brasileiro. Hoje nós temos, abrindo a rodada, né? Grêmio e Bahia. Segura aí, que eu vou explicar. Atlético Mineiro e Cuiabá. Depois a gente tem Bragantino e Fortaleza. Fluminense e Corinthians. Jogo dos Desesperados. Quem diria, hein? Atlético Goianiense Internacional. Criciúma e Vasco. Palmeiras e São Paulo. Atlético Paranaense e Juventude. Botafogo e Flamengo. E segunda-feira nós temos Vitória e Cruzeiro. Só que quando a gente olha a classificação aqui embaixo, a gente vê o seguinte, ó. Vamos lá. Primeiro, o Botafogo tá com 43 pontos. E segundo, o Fortaleza com 42. Em terceiro, o Flamengo com 41. Em quarto, o Palmeiras com 38. O São Paulo com 38 também, que é o quinto. Em sexto, o Cruzeiro com 36. E o Bahia com 35 pontos. Mas por quê? Primeiro eu vou explicar pra vocês. Por que que é uma grande possibilidade do Bahia ele ir pro G5? Porque, como a gente tá vendo aqui, quem tá na frente aqui do Bahia é o Cruzeiro, São Paulo e Palmeiras, né? Se a gente pegar aqui quarto, quinto e sexto, e o Bahia é o sétimo. Só que o Cruzeiro vai pegar um jogo difícil. Vai pegar um jogo difícil. O Vitória, ele vem de uma derrota pro Bahia, né? E vem querendo se recuperar. Vem jogando no Barradão. E jogar no Barradão, a gente sabe que não é fácil, né? Sei que você é torcedor do Bahia, você gosta da resenha. Mas não é fácil. Então, eu acho que é um jogo que o Cruzeiro, apesar de tá num nível interessante no campeonato, já vem dois jogos sem vencer. Eu acho que dá vitória. Eu acho que dá vitória. E pro Bahia vai ser sensacional. No jogo do São Paulo, a gente vê que é Palmeiras e São Paulo. Na casa do Palmeiras, ele vem querendo dar uma resposta. Então, eu acho que o Palmeiras vence essa partida também. Então, o Palmeiras vencendo o São Paulo e o Vitória vencendo o Cruzeiro, o Bahia vencendo, triunfando em cima do Grêmio, vai pra quinta colocação. Vai pra quinta colocação. Então, assim, é um jogo importantíssimo pro Bahia voltar realmente a brigar. E detalhe, tá? E aí, ele iria pra trinta e oito pontos e ficaria nessa diferença de três pontos pro Palmeiras. Óbvio, o Palmeiras vencendo o São Paulo e ajudando o Bahia a ir pra quinta colocação. É mais interessante hoje que o Palmeiras, ele vença o São Paulo, sabe? O jogo, inclusive, acho que não é nem hoje, né? O jogo é amanhã. Mas é importante que o Palmeiras vença o São Paulo, porque o Bahia passa o Cruzeiro perdendo, óbvio, pro Vitória, né? Passa o São Paulo e pula pra quinta colocação. Agora, por que que temos uma notícia maravilhosa? Por que, meus amigos, o Renato Gaúcho, possivelmente, vai colocar o time em todo reserva? Ele vai colocar o time em todo reserva pra jogar, porque tem jogo no meio de semana contra o... Esqueci o adversário agora, mas é jogo da Libertadores da América. Então, ele vai poupar o seu elenco principal pra jogar a Libertadores. E isso, meus senhores, é maravilhoso. Porque, assim, o Grêmio já não é um time fora do comum, né? Não vem fazendo uma temporada ruim. Eu vou até, pra não falar bobagem aqui, deixa eu dar uma olhada na classificação geral, porque aí nessa tela vocês estão vendo só a classificação até o décimo, né? Colocado. Mas, o Grêmio, nesse momento, é o décimo quarto colocado, cara. Apesar de vir de três vitórias consecutivas no campeonato, mas ele é o décimo quarto colocado. Não deveria poupar. Deveria pensar muito mais no Campeonato Brasileiro do que na Libertadores. Mas, a verdade é que ele vai fazer isso. Então, o possível time, agora eu vou falar pra vocês aqui, ó. O possível time do Grêmio não é um time ruim, mas é um time reserva, tá? A gente sabe que nem o principal tá jogando, tá conseguindo entregar resultado. Rafael Cabral, Rodrigo Eli, na lateral direita o Fábio, na zaga Rodrigo Eli, o outro zagueiro é o Gustavo Martins, e na esquerda é o Zé Guilherme. O meio campo vem com o Pepe, o Duqueiroz e o Monsalve. O ataque vem com Aravena, Gustavo Nunes e o Arezzo. Então, assim, é um time reserva. Então, cara, o Bahia vai conseguir o que tem de melhor pra jogar, sabe? Mesmo jogando fora de casa, mesmo jogando, eu sei que é difícil, sabe? Você jogar contra o Grêmio na casa do Grêmio, né? É sempre um jogo difícil, mas eu acredito que o Bahia tem totais condições de triunfar, porque vai pegar um time alternativo. E se o time do Grêmio, que vem, sim, de três jogos, vem sendo aí consecutivos no Campeonato Brasileiro, se o time do Grêmio não está conseguindo fazer um bom Campeonato Brasileiro, tirando esses três jogos agora, mas não tem conseguido fazer um bom Campeonato Brasileiro, com o time titular, o time reserva a tendência que o Bahia consiga triunfar. Então, é um jogo que existe ainda uma cobrança maior nesse time do Bahia pra realmente triunfar, porque é uma oportunidade que não dá pra se perder. E ainda mais uma rodada que pode ajudar a baixeta, como eu falei. Jogo de confronto direto entre Palmeiras e São Paulo, que estão à frente do Bahia. E o Vitória, que pega o Cruzeiro na sua casa. Então, é uma oportunidade que não dá pra perder. Entra de novo no G5 pra brigar por coisas maiores no Campeonato, e brigar pela vaga da Libertadores, que pra mim é no mínimo um G4 ali, pra poder a gente ter a vaga garantida do Bahia. Sempre precisa jogar pela Libertadores e ir direto pra fase de grupo. Esse é o pensamento que eu tenho. Pra mim é uma excelente notícia, quero saber de você. Comenta aqui o que é que você acha. É uma excelente notícia? Você acha que dá Bahia hoje, dá empate, dá Grêmio? Comenta aqui, quero saber a tua opinião. Daqui a pouquinho eu tô voltando com mais um conteúdo. Um abraço, é nóis. Tchau, tchau.